e olha da minha nova plataforma para vocês o chat então eu abri mão tá eu abri mão eu escutei vocês e recusei uma a proposta que eu sei que qualquer ai bateu com o nariz YouTube no universo aceitaria recusei uma proposta recusei chat recusei e eu vou para tão sonhada aí mano recusei mano recusei a proposta cara eu só não tinha ainda ainda para ela porque a proposta era muito galera cara eu vou te dar eu vou falar para vocês a tru pensa no jogador de série A aqui no Brasil que sei lá até o sonhado que ele tá falando da Twitch mano eu dei uma ideia para ele muito boa mano que eu falei para ele eu falei mano receba minha opinião como trabalho eu falei para ele eu falei Piu tu é um cara que é muito forte no Totoba no Totoba que eu tô falando no YouTube acho que todo mundo concorda disso mano ele é muito forte no YouTube Gabi tu sabe a diferença entre a bunda e cigarro se não souber cuidado quando pedirem um cigarro para ti na rua e papal hein ele é porque tu é muito forte no YouTube e o lance que eu falei dele foi simplesmente para ele mano e é e tu é muito forte no YouTube mano a galera que te assiste é a galera que baixa o aplicativo do lugar que você vai e vai te assistir mano mais um mês com o brabo não calma aí gente eu não vou conseguir é entendeu e é exatamente isso mano é a galera que vai e baixa a parada dele real mesmo minha opinião de trampo eu aí tipo assim minha opinião de trampo assim eu vejo o tipo o Piu o Piu vindo para Twitch vai bombar vai ser da hora vai ser da hora vai bombar mas eu não vejo que ele vai pegar mais público aqui do que ele pegaria por exemplo na onde ele tava na Nimo sabe por que que eu não vejo isso porque tipo o público dele é dele é ele o Piu a galera que baixa o aplicativo que tá curtindo ele na parada que tá macetando tá ligado eu acho que se ele vem para cá ele vai ele vai ver uma experiência de chat maravilhosa tá ligado ele vai ver uma parada que talvez ele não esteja acostumado mami desculpa mas o chat da Twitch não tem outro lugar melhor tá ligado e não tem outro não dá não dá não dá não dá em questão de qualidade de live a Twitch também é uma das melhores eu acho que ela só é equivalente tipo assim o YouTube também é muito bom qualidade de live tá ligado YouTube dá até para você fazer uma parada um pouco melhor do que na Twitch mas em questão de chat se você for botar o conjunto da obra a Twitch né pai tá ligado pegou a visão mas assim o meu ver como Piu eu por exemplo se eu sou tipo assim eu Piu eu sou o Piu foi a minha visão dele é que eu acho que ele é um cara que ele vai trazer o público dele para onde ele quiser se ele quiser ganhar 50 milhões de sei lá o que numa plataforma da sei lá plataforma que lançou na no Chile e chamar Chile TV e os cara pagar um zilhão para ele por mês e ele for para lá ele vai ter muito público lá porque a galera que assiste ele tá ligado é a galera que baixa o app que vai na parada e etc mano a Twitch geralmente a galera que fala assim mas a Twitch é melhor não sei o que tá ligado geralmente acaba sendo um streamer que já veio para cá tá ligado é um streamer que já tava aqui que foi voltou aí aumenta um pouco de público aí aqui ele vindo para cá mano ele vai ganhar um publicozinho vai ver uma parada muito foda mas é o que eu falo o público que ele vai pegar aqui se ele pegar 100 mil pessoas lá em live aqui ele pegar em outra plataforma como ele chegou pegar no anime quando ele pegou em outros lugares e etc porque é uma parada muito específica dele galera galera é porra galera é muito fã dessa parada assim tá ligado mas é da hora mano agora esse nariz dele batido aqui ele não tava com esse bagulho quando ele veio aqui não semana passada é mas não dá mano Twitch é incomparável né chat Twitch é incomparável irmão tem brincadeira velho e aí Obrigado.